O Shihih Shih, mann! Fala galera se você já viu um lugar aqui, ó mano Fica ali escondidinho, mano, tä aqui Fala rapaziada, beleza e quem fala com você? eu sou eu, Paul Stobals, que com mais um vídeo galera mais um vídeo de Sky itu está verdade, faz muito tempo que eu não trago então eu trouxe um ventilation comigo pra ele me ajudar vem cá, você vai me ajudar, cara? um e fala galera, pessoal tout discard,ency fala aqui é o ventilation,tte desmic metabolism galera, deixa eu de skid возможно, p resilient Porque o moleque é mito, né velho? Já parou só pra... Mito! Sério mano, deixa eu fazer meus apelos no começo do vídeo que eu sempre esqueço Galera, antes de começar, deixa o like mano Que eu to vendo que o feedback ta bem baixo pra caindo Eu to ficando triste, mas eu não vou desanimar não Então, deixa o like Me segue no Twitter que eu posto tudo lá E mano, como vocês viram no Twitter Eu quero mostrar uma coisa pra você mano Esse servidor é muito cheio Como vocês estão vendo Não é os turistas que ta desligado, não tá galera É porque é vazio mesmo Então mentira, aqui ó Te mostro uma área secreta Aqui do Skiving Game Você já viu alguma área secreta daqui? Mano, não é... Sim, sim, sim não Não é nada daqui ó, se liga Vem me seguindo e eu nem vou dar corte Porque eu quero que a galera aprenda esse caminho mano Sério, eu nem acreditei quando eu vi Olha lá, a Nando ta querendo sair da pare Vem cá, vem cá, vem Isso, isso, tá aprendendo? E aí mano, como que ta ai na vida? O servidor Ó, o servidor ta indo aí Aqui ó Mano, aqui já é um tiquinho longe Aí tipo É isso aqui porque eu tava de enxerida Ele tava conversando com a amiga dele Aí falou deixa eu ficar sócio com a minha namorada Ah pronto, namoro o Craft Pera aí ó, tem que achar o lugar Ai meu Deus Já basta o Hero mano Mano, já basta o Hero Mano, eu não posso fazer Feio não véi Ó, eu acho que é ali mano Eu acho que é bem ali véi Pera aí Nossa, fedou, 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 fedou Ah, não sei fazer Parkour Ah, achei que é, achei que é Que merda Um tutorial que o cara não sabe fazer Tô voltando pra aí Vem, volta pra cá mano Mano, achei que é Agora eu vou fazer Feio não pessoal Agora eu vou fazer bem bonito ó É que eu tá, eu esqueci mano Eu venho aqui todo dia E eu esqueço Todo dia não né mano Eu tô muito ocupado com minhas séries e tudo Cês querem que volta trollando play mano? Trollando play é da hora né Eu sei que cês querem ver os PVP Mas essa área é muito secreta mano É muito secreta Então vem logo ventila, vem logo Que eu não sou TV pra ficar fazendo suspense É por aqui ó Tá vendo? Ó Ah, mas eu esqueci Ah não, é bem Aqui ó Pula, pula aqui É muito escondido Muito, 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 muito escondido Vem cá, vem cá Cuidado pra cê não cair, pelo amor de Deus Deixa eu dar uma olhada aqui Ó, pula bem nesse bloco Não, pula não Deixa eu pular primeiro Aqui ó Pula nesse bloco Aí vai ter um bloco lá embaixo pra cê pular Pulei Ó galera Tamo numa área mais secreta Cês podem ver Cai aqui Isso cara Ó, tá por aqui ó Acho que é mais pra lá Pera aí Fica aí agora É desse lado aqui ó Deixa eu ver se eu acho Achei Achei, achei, achei Mano Fala mano Fala galera se você já virou um lugar aqui ó mano Ó mano Fica ali escondidinho mano ó Fica aqui Vem cá Não mano, você tem que fazer um suspense Se vão virar a tv Eu fui seguindo de xerido Mas quem tem barra fly Gente, se você seguir barra fly aí ó Sem hack pelo amor de Deus Sem rodinho aí que deve ter mais segredos pelo mapa Então A gente vai entrar na partida A gente só vai fazer a thumbnail do vídeo aqui ó E a gente já volta Olha a mágica, olha a mágica Olha a mágica A gente vai pular no void A gente vai cair lá na partida Tá ligado? Não, pula daqui a pouco Não Não Pera aí, a gente vai cair lá na partida Eu vou pular lá também Tchau gente Uau Uau Nossa, eu caí mano Que erro Caraca mano Caraca Caraca, borracha mano Ó Galera, não Meu irmão tava gritando aqui comigo Que eu tô gritando mano Por isso que no meu quarto não devia ter porta Sabe mano Isso é bem mais fácil Eu não ia gritar Não, na verdade eu ia Só que aí Você tem espada de jima? Você tem espada de jima? Eu não tenho nem espada Pega aqui, pega aqui Pega aqui Ah, vem falando seu preguiçudo Ai, que feliz Pega aí, pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Você vai ficar com o que? Faz spot Eu vou ficar com os golpes Para, faz spot Mimão, rapidão Deixa eu tacar a lua lá Tududutututututututututututututututu Matei? Vem 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 Pera aí Ô cara, tá diante de caber Tá gravado Vem 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 Matei Vem 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 Pera aí Tá diante de caber Ah mano, tá de hacky uma hora também Eu vi, eu vi Nossa, que lixo Boa, 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 boa. Nossa, ainda tava gravado. Galera, depois vocês olham o link dele. Tem que ir atrás, tem que ir atrás, vai ter que ir atrás. Chegamos por trás aqui. Ai, ai, aqui. Nossa, mano, mas tá muito bom, cara. Pelo menos dando um tipo de hack, né, mano? Vai, vai, vai. Ah, mano, essa muro. Ah, mano, é hack. Matou. Não acredito, mano. Atrás, mano, atrás. Matou hack, eu mesmo que a gente matou hack, velho. Ah, mano, o cara vai te matar e matou atrás, mano. Faz um muro, faz um muro, um pouco de muro, velho. Pula aí, coloca bloco, mano. Pula e coloca bloco. Ah, mano, você tá se fazendo trap pra você mesmo, que eu vou quebrar a parte de baixo, mano. É meio melhor, velho. Quebra, quebra a parte do lado, deixa a parte do lado aberta. Aí, caso qualquer coisa, você sai do outro. Só um bloco pra cima. Ah, tá. Beleza, beleza. Nossa, mano, tô com medo. Mano, eles tão paradão, mano, olhando pra cara do outro, velho. Tipo, que merda eu tô fazendo na minha vida, velho. Eles devem estar conversando assim, por... Eles nem devem estar em caos. Será que a gente vai? Não, melhor não. Será? Eles tão vindo, mano. Aí, na hora que eles virem... Tá, mas eles tão paradão, velho. É isso, um paradão na ilha deles, velho. É que eu tô... Na moral, calma, mano. Eu vou sair dessa partida, sério, mano. Eu vou cair paradão mesmo. Não, não, não. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma. Não há chance. Mano, mano, relaxa, relaxa. Tô com a minha vida, mano. Se não é aquele segundo, depois eu tenho que fazer GDQ, velho. Primeiro eu vou bater esse aqui. Vai, ele tá sacando com o bloco, vai. Atrás, 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 atrás. Isso aqui não vou tentar, não, mano. Mas é noob, graças a Deus. Ah, tá. Não, esse era noob, mas eu tava com pouca vida, né? Tá, matei dois, mas matei o terceiro. Pelo menos a gente matou o Haki e a gente viu que era o Haki, né, mano? Pelo menos isso. Pelo menos no vídeo dá pra dar um report. É, eu vou dar replay e a gente denuncia ele pra Steph. Fala que tá gravado. É bom que nós ganhamos visualizar tudo aí, Steph. Galera, pra vocês ajudarem a banir o Haki, mano, vocês verem os vídeos aqui de quem tá ganhando o Haki aí, cê tá ligado? Vocês já vai report, eu vou te jogar no Sky, mano. Vocês ajudam isso aqui, beleza, galera? É, mano, tem que ser, mano. Eu não gosto, eu não tenho o Haki. Nossa, eu não vi o nada aqui nesse balde. Tem que ir, tem que ir. Ah, eu sei o que é a espada de aqui, mano. Nossa, pode fazer uma pergunta, qual? O que você tá fazendo aí, mano? Posso fazer esse perguntei pro Steph? Tem que ir, eu acho que tu... É que eu falo, é que eu falo, é que eu falo, é que eu falo, é que eu falo. Eu tô atrás de Steph, velho. Ah, mas você pegou o super quarto. Dá uma parte, super quarto. Pega, 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 pega. Cuidado, vambora daqui, vambora daqui. Nossa, cara aqui, os caras aqui, os caras aqui. Vamos na casa, vamos na casa. Nossa, tem muita gente. Foge, 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 foge. Ah, o cara foi mesmo. Ô, 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 ô. Ô, amigão, amigão, você tá me vendo aqui, não? Me respeita, cara. Ó, ó, que papel. Você morreu de novo? Morri de novo porque eu tô na casa, que é isso que eu falo pra você, mano? Eu tô na casa. Galera, só pra vocês tenham noção, galera, eu tô com 2.000 de ping, galera. Só pra vocês terem noção dela. Isso dá balança, tá ligado, né? Eu sou não PVP, não é não. Ah, é lógico que eu não tô na casa. Mas, galera, se vocês acharem que eu tava aqui, é que não, ele pode estar lagado, então. Ó, cara, 4 de vida, 4 de live, 4 de live, eu não tô frente. Eu moro do que tinha, eu moro do que. Mas não, eu dei essa combada, mano, sério. Eu ri. Ai, buguei. Ai, ai, buguei, buguei, buguei. Nossa, eu vou morrer. Porri! Mas agora eu vou ganhar, galera. Essa próxima partida já tava gravada, eu sei que eu vou ganhar. Cara, pra finalizar, volta a partida com o único kit que eu tenho no modo solo, que é o kit guerreiro, que vem com essas espadas de Sharp 1. E assim, já vai deixando o like, vai adiantando o like. Ó, galera, ó, se viu o abenão. Corre, eu vou morrer, eu já vou morrer. Ah, mano, já? É porque, tipo, quando você tá lagado, mano, ele volta, se vai dar. Mas o cara não vode, isso vai merecer o replay, com certeza isso mereceu o replay. Tá, você tá me vendo? Tô, tô não, eu tô muito longe de você. Ué, você não morreu? Não. Não, não morreu? Eita, que merda é essa? Ei! Mano! Ai, meu Deus, esses caras sabem combar, mano. Odeio, galera, esses caras que tem umas skinzinha de... Ah lá, vou tretar, vou tretar. Uh, se ferrou. Matei! Matei dois, galera. Eu já estou... Eita, bota um, 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 bota um. Ele tá forte. Bota um, 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 bota um. Cê ganha essa partida, eu vou falar. Tá forte. Peraí, tira uma galinha. Pagado. Eu venho em nada, viu? Tadio. Mano, ele só tá com um... Mano, é uma menina, velho. É uma Nicole. Mano, eu não vou morrer pra menina, não, mano. Sério. Nada contra, galera. Tem pneu que me mata, mas pra menina eu não vou morrer, não. Sério, velho. Ah, eu vou morrer, quer ver? Mas se eu morrer, eu não vou passar. Eu morrer sim, cara. Morrer sim. Não, mentira. Menina joga melhor que menina. Ah, velho, eu tô com medo, mano. Ah, cê é machista, cê tá ligado, né, velho? Ah, eu não sou machista, não. Oh, oh. Quer ganhar? Oh, quer ganhar? Ai. Vou deixar. Ah, quer aproveitar não? Quer também fazer cena do Titanic também, não, com ela? Ah, quem é, né? Titanic, aqui é BVP, filha. Vem cá. Aqui é P-V... É o lagô, lagô. P-Ga-Gay. Não, mano, no modo solo, mano. A próxima partida vai ser tudo no modo solo, mano. Mano, é sério. Deixa o like, galera. E é isso. Um abraço a todos, falou e fui. Ai, será que eu parei de graça?